Atenção! Essa receita é pra todo mundo! Até pra aquela pessoa que só sabe fazer miojo! A receita de hoje é miojo com legumes! E eu aposto que você nunca comeu miojo assim! Então vamos à receita! Adicione na panela azeite ou óleo a gosto, 3 dentes de alho bem picados. Essa receita é super rápida de fazer, principalmente quando você está na correria e não tem tempo para preparar algo. Então faça esse miojo! Agora uma cebola bem picadinha, pimenta de cheiro a gosto, uma cenoura já ralada e dê uma mexida. Em seguida, adicione um tomate bem picado. Tampe e deixe refogar por 2 minutos para que o tomate solte um pouco de água e a cenoura também. Feito isso, adicione uma abobrinha ralada. Cheiro verde para dar um sabor especial no nosso miojo e tempere com sal e páprica doce. Mexa e reserve. Próxima etapa, vamos cozinhar o miojo. Adicione 3 pacotinhos de miojo em uma outra panela, coloque água na panela e deixe ferver. Depois, coloque o miojo. Tampe e deixe cozinhar por aproximadamente 3 minutos. É sempre bom dar uma olhada para não passar do ponto e o miojo virar papa. Agora, com o miojo cozidinho, escorra a água e em seguida, adicione nos legumes. O toque especial. Adicione queijo ralado. Misture todos os ingredientes. Meus queridos, para ajudar no nosso crescimento aqui no Baú das Dicas, escrevam a cidade de vocês e o estado para que eu possa saber até onde esta receita está indo. E você que é de outro país, também, escreva aqui embaixo. Essa ação é muito importante para nós. E está pronto o nosso miojo com legumes. Super fácil e fica bem soltinho. Marque aquele amigo ou amiga que só sabe fazer miojo aqui nos comentários. Eles vão te agradecer, tenho certeza. E sigam as nossas redes sociais. Instagram, arroba oficial Baú das Dicas. O YouTube, o Facebook, Baú das Dicas. Obrigada a todos pela companhia. Fiquem com Deus. E arrasem na cozinha fazendo esse delicioso miojo com legumes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.